Um ataque racista e covarde contra duas crianças provocou indignação esse fim de semana. Tite e Bles são filhos dos atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Eles estavam num restaurante numa praia em Portugal. A agressora é uma mulher branca que também ofendeu outros clientes. Giovanna reagiu e o vídeo viralizou. Eu conversei hoje à tarde com ela e com o Bruno sobre esse episódio traumático. Bruno e Giovanna, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, nesse dia que eu imagino que é muito difícil para vocês, para os seus filhos. E eu gostaria de saber o que aconteceu na tarde de sábado aí em Portugal. A gente foi num restaurante, um restaurante conhecido, que fica na praia. E que a gente costuma ir muito, né? Até porque a gente vem muito para Portugal, né? A gente passou seis meses aqui, agora vamos passar mais 20 dias. E a gente estava nesse restaurante com a nossa família e com amigos. Que inclusive é um restaurante que a gente gosta muito de ir porque a gente sempre encontra muitas pessoas pretas no restaurante. E para os nossos filhos a gente acha muito importante, né? De estarem em ambientes com pessoas pretas. A gente estava na praia brincando e de repente uma das crianças subiu e falou para a gente o que tinha acontecido e aí a gente ficou chateado, bem chateado. E começou, e vocês viram aquelas imagens que... Ela não estava dentro do restaurante e começou a xingar as crianças, Titi e Blaise, né? E também a família de angolanos que estavam no restaurante, que eram mais ou menos uns 15 angolanos. O gerente pediu para que ela não entrasse e fosse embora, mas ela se negou a ir embora e começou a xingar alto e a gente ouviu. E quando a gente percebeu o que estava acontecendo, o Bruno saiu da mesa, foi até o gerente com a mulher. Eu vi que estava acontecendo uma... Mandou chamar a polícia? Mandou chamar a polícia. A gente viu que estava acontecendo uma movimentação estranha. Eu vi que a família de angolanos estava um pouco recuada e aí eu comecei a entender que era algo racial. Que eram ofensas racistas. Ofensas racistas. Mas a criança falou o que exatamente? Qual foi o xingamento? Qual foi a fala dessa mulher quando essa criança se relatou? A mulher estava dizendo muitas coisas. Entre essas coisas, dizendo pretos imundos. Voltem para a África, voltem para o Brasil, Portugal não é o lugar para vocês. Vamos embora daqui. A polícia chegou. Acho que tem imagens também dela indo... Sendo retirada. Dela indo presa, sendo retirada. Vai presa, racista! Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontecem com tantas outras mães pretas que são leoas todos os dias, assim como eu fui neste episódio, mas que são invalidadas, são taxadas como loucas, como racismo não existe, você está inventando. O que será que teria acontecido se fossem uns pretos, eu e minha mulher? Será que ela teria sido retirada do restaurante? Será que a polícia iria chegar e iria levá-la? Será que iria ter essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas? A resposta é, provavelmente não, porque o racismo e o racista tentam impedir a vítima de se defender. Diariamente, homens negros, mulheres negras que são chefes de família tentam defender seus filhos e ainda assim são criminalizados. Então, a criminalização das famílias negras é uma prerrogativa que colocam todas nós, todos nós, inseguros na hora de fazer os enfrentamentos. Como esse caso pode ajudar no combate ao racismo? Ele pode ajudar mostrando que a obrigação de enfrentar o racismo estrutural não é apenas da vítima de quem experimenta racialmente o lugar de negro. A atitude antirracista da mãe deve refletir na atitude antirracista de mães, de crianças brancas que, neste momento, poderiam estar encorajando seus filhos a não estarem chamando as crianças negras na escola de macacas, de negros sujos. É uma tarefa da sociedade enfrentar o racismo estrutural. Em 2017, vocês deram uma entrevista aqui para o Fantástico para falar sobre o racismo sofrido, os ataques que a Titi sofreu naquela época. E, Giovana, você comentou que se sentia despreparada para enfrentar o racismo. Qual é a mudança desde lá? Mudou tudo, Maju. Hoje, eu sou uma mulher muito consciente dos meus privilégios. Eu sou uma mulher que está sempre rodeada de outras mulheres pretas, aprendendo diariamente. Eu vou fazer jus ao nome privilégio branco e vou combater de frente. Essa briga é nossa. Nós, brancos, pais de crianças pretas, nossos amigos brancos. Pais de crianças brancas. Essa luta é de todo mundo. Foi a primeira vez que a minha filha me viu combatendo o racismo de frente. Porque a gente fala muito sobre isso para eles. Mas ela nunca tinha me visto combatendo de frente como foi feito. Ela ficou muito assustada. O Blaise não percebeu muita coisa, porque ele estava brincando. Mas a Titi entendeu tudo. Vocês têm um bebê de um ano, né? É um ano que ele tem? Dois anos. Dois anos. Ele é branco, ele ainda é pequeno. Mas como vocês pensam em abordar essa questão com ele? Bom, ele vai estar vivendo, né, Maju? Ele vai estar... Imagina, com dois anos ele já está no meio de uma situação dessa, onde ele vê a irmã mais velha dele, acuada, sentada, vendo a mãe e o pai discutindo com uma mulher racista, onde está fazendo agressões verbais racistas. Então, ele vai viver. Ele não vai precisar ser introduzido como nós tivemos que ser introduzidos. Na porrada, na marra. É muito cruel pensar que Titi e Blaise, que tem 9 e 7 anos, que eles já têm que ser fortes. Duas crianças. Que eles já precisam ser preparados. Que eles já precisam ser preparados e já estão sendo preparados para combater o racismo. Sendo que com 9 e 7 anos, são duas crianças que teriam que estar vivendo sem pensar em absolutamente nada. E como tantas crianças, milhares de crianças, são colocadas nessa situação todos os dias no Brasil, em Portugal, no mundo. E as mães não têm voz para gritar como eu pude gritar naquele restaurante. Nosso correspondente em Portugal, Leonardo Monteiro, esteve na praia onde a mulher racista atacou Titi, Blaise e os turistas angolanos e conversou com testemunhas. As placas são em muitas línguas. É que a apenas 20 quilômetros de Lisboa, a costa da Caparica vira ponto turístico no verão. Os brasileiros Bruno e Wesley são salva-vidas aqui. Quando eu estava guardando os materiais, que já era o fim do meu turno, eu presenciei a senhora ali, tendo um tom desnecessário ali com o moço do bar ali, que estava atendendo ela. Wesley tirou até uma foto com Bruno Galhaço antes de o clima desandar na praia. Eu vi ela discutindo já com o funcionário do bar, por incrível também que era negro. Ele foi totalmente educado com ela, não, me desculpa, tal. E ela ainda continuou de longe já a agredir com palavras, né. No fim da tarde, a mesma mulher dirigiu as agressões aos filhos do casal brasileiro e ao grupo de angolanos. A mulher foi trazida para essa delegacia da Guarda Nacional Republicana, que fica bem perto da praia onde o Bruno e a Giovana estavam com os filhos. Ela prestou depoimento, foi identificada e depois liberada. Agora, o casal tem até seis meses para apresentar uma queixa crime formal às autoridades portuguesas. Por nota, a direção do restaurante repudiou a conduta racista da mulher e se colocou à disposição para fornecer as imagens gravadas pelas câmeras de segurança. E o consulado brasileiro, também por nota, ofereceu assistência jurídica. Esse crime racial, ele tem previsão no Código Penal português, no artigo 240. Portanto, ele foi um crime gravíssimo, porque a pessoa, ela não fez uma injúria tão somente, não. Ela exigiu que aquelas pessoas negras saíssem de lá, que foi uma injúria grave, onde ela deseja que aquelas pessoas sejam retiradas do recinto para que ela pudesse frequentar livremente. Não foi algo simples, foi algo gravíssimo. Não é tarefa exclusiva de pai e de mãe proteger as crianças negras. É obrigação do Estado, da sociedade e de toda a comunidade que está diante de situações que são desumanizantes e, no entanto, não se sempre empáticas com crianças negras. Porque, antes de serem crianças negras, são negros que não merecem nenhum tipo de proteção social. Dependendo de como a corte portuguesa enquadrar, ela pode pegar uma pena de seis meses a cinco anos de prisão. Você ficar calado é você participar disso, é ser cúmplice disso. Então, não fique calado. Não finge que não escutou. Fale, denuncie. É crime. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Houve algum confronto físico? Fala-se que você bateu na moça, deu um tapa na mulher racista. Isso ocorreu? Ocorreu. Ocorreu. Na verdade, ela não agrediu. A minha mulher reagiu. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. Que lições você tira para o futuro, Giovana e Bruno, vocês tiram se, infelizmente, um episódio desse ocorrer novamente? Não, mas Ju, a gente sabe que vai acontecer muitas outras vezes, né? E eu acho que agora a gente não tem mais como proteger tanto os nossos filhos do que eles vão ouvir, do que eles vão ver. Eles estão crescendo, né? Então, é continuar fortalecendo os nossos filhos e mostrando o quanto eles são maravilhosos, o quanto eles são fortes, o quanto eles têm direito de combater o racismo, o quanto eles precisam estar atentos, porque eles precisam estar atentos o tempo todo, né, Maju? Eles estão cercados de pessoas que estão preparadas e querem combater o racismo. E eu tenho certeza que o caminho deles vai ser esse, porque não tem outro. Eu agradeço a entrevista de vocês e mando um beijo cheio de amor para a Titi e para o Bles e para vocês. Obrigada, Maju. Obrigada, você é maravilhosa. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. A gente não conseguiu contato com a mulher racista que atacou os filhos de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço.